Boa tarde, meu nome é Marciano, eu tô aqui com o pessoal da SPL Crio, a gente tá organizando esse evento aqui na Escola Vinícius de Moraes. O projeto que eu fiz, eu faço um grafite que é um personagem que é um peixe, então eu convidei todo mundo pra vir nadar comigo e o tema desse mural é submerso. Então todos os grafites que estão sendo feitos são com essa base embaixo da água. E dentro da escola também tá rolando outros muros para que o pessoal possa tentar também dar a escola. Olá, boa tarde, meu nome é Diego, eu sou grafiteiro aqui de Cotia, o pessoal me conhece com Formiga e tal, aí eu tô aqui desenvolvendo o trabalho, né, a convite de um amigo meu que tá desenvolvendo esse projeto aqui com a direção da escola e o tema aqui é Fundo do Mar, né, então eu tô desenvolvendo esse personagem aí, né, que seria o mergulhador e, enfim, interagindo aí com a rapaziada, com o pessoal, e é isso aí. Meu nome é Douglas, assina Animados, né, o tempo que eu vou fazer hoje aqui vai ser uma coisa mais ou menos ligada ao tema do painel, que seria um tema submerso, né, que vai ser geralmente os personagens debaixo d'água, que a ideia é essa, né, aí vai ser mais ou menos o personagem que em base é esse daqui mesmo, aí ele vai dar uma boia e vai tá meio descansando, tá até de olho fechado até, eu acho que é isso que vai ser, tá bom?